Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um resumo da série Reis. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o capítulo que será exibido nessa segunda-feira, dia 6 de maio. Mas antes, eu quero deixar um versículo bíblico para o seu coração, que está em Salmos 107, versículo 1, que diz Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Este versículo nos convida a celebrar a bondade douradora de Deus. Deus é constantemente bom em sua natureza e em seu caráter. Sua benignidade e o seu amor duram para sempre. E podemos sempre confiar nessa verdade, em todos os momentos da nossa vida. Que possamos louvar e adorar o Senhor por sua bondade sem fim. Essa bondade que nos persegue todos os dias da nossa vida. Amém? E agora lembre-se de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Salomão se encanta com a chegada da rainha de Sabá e descobre que a rainha Maqueda foi até Jerusalém por causa da ideia de Roboão ter enviado os escritos do seu pai para os reinos. Rizom se gava para os seus aliados por estar atormentando Salomão. Maqueda fica cada vez mais interessada em Salomão e no Deus de Israel. Rizom vai até a comitiva real e exige falar com Namá. Ameaçando não deixar ninguém passar vivo se não conseguir falar com ela. Salomão leva Maqueda até o templo e fala sobre a soberania de Deus. Deixando ela emocionada e com o desejo de fazer uma oferta para o Deus de Israel. Maqueda faz um pedido ousado e pede para se sentar no trono de Israel. Nabissete chega e começa com suas insinuações, deixando o clima bem tenso. Nabissete pede ajuda para as outras esposas de Salomão com interesse em tramar contra a rainha de Sabá. Salomão tenta beijar a rainha Maqueda, mas ela rejeita, revelando que nunca beijou um homem, fazendo com que o rei de Israel fique mais interessado e atraído por ela. Namá chega no palácio e vai em busca de Salomão. E se depara com o rei e a rainha de Sabá no quarto real em clima de romance. Então queridos, esse é o nosso resumo de hoje. E se você gosta e quer receber os próximos vídeos sobre as séries bíblicas da Record TV, não se esqueça de seguir a nossa página aqui no Facebook. Fiquem com Deus e até a próxima!